Pois é, pessoal, o Canadá resolveu cortar 30% dos fertilizantes na agricultura lá da região, hein? Os fazendeiros estão desesperados, vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por John 27 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. A gente tem visto aí algumas decisões polêmicas, vamos colocar assim, de alguns líderes mundiais acerca do tal do ESG. Vamos tornar o mundo mais sustentável e coisa e tal. Um que fez isso foi o pessoal do Sri Lanka e você viu que não deu muito certo lá não, né? A agricultura 100% orgânica que estava sendo proposta lá acabou levando a uma redução enorme da produtividade da agricultura local. E lógico, esse não foi o único problema que teve lá, a gente foi muito claro quando a gente falou sobre o Sri Lanka. Teve outros problemas também, teve o problema da questão da pandemia que acabou com o turismo, teve o problema das concessões ao Belt and Road Initiative da China. Então teve um monte de problemas que juntou para dar o caos que está lá no Sri Lanka. Mas um dos problemas foi justamente esse negócio de abrir mão de fertilizante. A gente abre mão de fertilizante por quê? Bom, porque fertilizante contém várias coisas ruins ali, por exemplo, nitrogênio. O nitrogênio gera óxido nitroso. E aí, ou seja, se você usa muito fertilizante, você acaba liberando óxido nitroso na atmosfera, que é um gás que tem potencial efeito estufa e coisa e tal, e todos aqueles problemas que a gente já ouviu falar por aí. E essa é a posição do pessoal. O Canadá decidiu que vai reduzir a emissão de óxido nitroso e, para isso, vai estabelecer um máximo de fertilizante a ser usado por lavoura, por quilômetro quadrado ou por hectare lá de fazenda, que vai ser, em média, 30% menor do que o que se usa hoje. E isso foi um problema sério, tanto que os fazendeiros e os governadores provinciais lá do Canadá, o pessoal que é o governador dos estados lá do Canadá, se reuniram com o Trudeau, tentaram negociar alguma coisa, fazer ele mudar de ideia, fazer alguma coisa, insistiram com ele porque isso vai ser uma tragédia para a agricultura lá, vai diminuir em muito a produtividade da agricultura, mas o Trudeau foi absolutamente irredutível, não quis mudar, vai ser 30%, eu mandei, eu que mando, e vai lá e tem que fazer. Não é à toa que o Justin Trudeau é filho do Fidel Castro, também é conhecido como Justin Castro. Se você acha que é brincadeira isso, dá uma olhada no meu vídeo que eu falo sobre isso lá no Visão Libertária, todas as evidências de que ele seria filho do Fidel Castro mesmo. Enfim, é assunto para outra hora, mas é bem interessante essa história. De qualquer forma, mesmo que não seja filho biológico, é filho ideológico do Fidel Castro. As ideias são iguaizinhas, que é comunismo, que é o pessoal passando fome, é exatamente essa a ideia do Justin Trudeau lá no Canadá. E os fazendeiros estão falando que vai dar merda, por quê? Porque todo mundo sabe que a produtividade moderna que se tem em agricultura deriva justamente de fertilizantes. Fertilizantes são fundamentais nesse aspecto. Se você olhar a produção de alimentos mundial, ela tem um salto justamente quando descobriram os fertilizantes modernos. É algo que faz toda a diferença do mundo. Antes dos fertilizantes, uma terra você conseguia plantar ela algumas vezes, mas ela rapidamente decaía de produção e em alguns anos você não conseguia mais plantar ela. Por que o crescente fértil lá no Oriente Médio foi onde a civilização humana surgiu, você lembra? Os seres humanos se tornaram fazendeiros naquela região ali do Iraque, aquela região ali perto do... Onde hoje é tudo deserto. Acabou tudo. As fazendas lá acabaram tudo. A terra lá não produzia mais nada. Isso acabou com as civilizações que haviam ali. E depois, só muito depois disso, que o ser humano pôde de novo colonizar aquela região, voltar a morar lá. Porque a terra fica totalmente inutilizável depois de um tempo, a menos que você use fertilizante. Por que o Egito nunca teve esse problema? Porque o rio Nilo, os alagamentos do rio Nilo traziam muito terra nova lá do alto do Nilo para o baixo Nilo e daí fertilizavam essa região de novo e eles conseguiam plantar novamente esse tipo de coisa. Então, os fertilizantes artificiais que foram inventados em 1900 e início dos anos 1900, início do século XX, realmente fizeram uma revolução nisso daí. Agora, sim, eles produzem óxido nitroso. Isso é um fato. O que eles fazem aqui e daí eles querem reduzir em 30% as emissões. Ou seja, o que eles estão dizendo é que isso, no final das contas, vão ter que reduzir o uso de fertilizante e o uso de fertilizante vai acabar reduzindo a produção da fazenda como um todo. O Trudeau não está nem aí, ele não quer nem saber, dane-se aí, dá seu jeito. E, no final das contas, está arriscado ter problema de produção no Canadá, uma safra muito menor, justamente num ano em que a gente está tendo uma preocupação aí com possível quebra de safra devido à guerra lá da Ucrânia com a Rússia. E, deixa eu lembrar vocês que, sim, eu sei que fertilizante é importante. Eu nunca disse que fertilizante não era importante. O meu ponto ao recusar fertilizante da Rússia é justamente que é possível comprar fertilizante de outros lados. Ninguém é obrigado a comprar fertilizante da Rússia, não. Existem centenas de países vendendo fertilizante por aí e o Brasil tem reservas mais do que o suficiente. Tem que explorar o fertilizante no Brasil. Isso seria muito mais importante do que ficar tentando comprar da Rússia, comprar coisa de país que está invadindo outro país, matando pessoas, estuprando crianças. Não, a Rússia não se faz negócio com a Rússia. Não importa o quanto importante seja o fertilizante. Mas, enfim, o Canadá está indo no mesmo sentido do Sri Lanka, acabando totalmente com a agricultura deles lá. A Holanda, o caso não é exatamente o mesmo. Na Holanda, a preocupação deles é o nitrogênio no solo e coisa e tal. Não deixa de ter alguma similaridade também. Mas lá a preocupação na Holanda é muito mais o pessoal criador de gado que vai ter problema com isso. De qualquer forma, da mesma forma, na Holanda, muitas fazendas vão se tornar inviáveis por esses limites absurdos de emissão de determinados gases e coisa e tal. E eu fico naquele negócio, né? Eu não quero dizer que os problemas das mudanças climáticas são irrelevantes. Eu acho que sim, que está acontecendo algum aquecimento. Não é nada do outro mundo, não é nada tão catastrófico como estão falando, mas pode ser sim que esteja acontecendo algum aquecimento. A grande questão é, vamos deixar de comer para evitar aquecer a terra? Porque a questão, no final das contas, é isso. A impressão que dá é que estão querendo reduzir a produção de alimento. O que vai acontecer? Aumento do preço do alimento. Quem é que vai morrer com essa história? Os mais pobres. Então, na verdade, esse tipo de medida pode parecer muito bem intencionada. Não, vamos salvar o planeta e coisa e tal. Mas, no final das contas, significa matar pessoas pobres de fome. É isso que quer dizer essa notícia aqui do Trudor. E, bom, é lógico, o pessoal tem um plano para a gente, é comer insetos. Então, por que a gente não come mais insetos e coisa e tal? E tem vários insetos que são realmente, que você pode comer e coisa e tal. E por que não, né? Por que não comer insetos, não é mesmo? Eu passo, eu vou continuar brigando para comer carne mesmo. E, já que inseto é tão gostoso, eu deixo tudo para os esquerdistas comerem os insetos todos. Podem ficar com eles todos para vocês, né? E tem até uma reportagem aqui no New York Times falando sobre canibalismo. E aí, você gosta de canibalismo, né? Vamos começar a pensar nisso daí, pô, quem sabe, né? Comer carne humana e coisa e tal. Mas, olha só, essa reportagem aqui, só para quem ficou na dúvida, não está sugerindo que a gente use canibalismo, não. Ele está falando só sobre uma recente onda de livros que têm canibalismo como tema que foram lançados recentemente. Então, ele fala aqui sobre os vários livros que foram lançados sobre canibalismo, né? Mas é só o livro, não é? Ainda não estão sugerindo que a gente faça canibalismo, não. Eu não me surpreenderia, mas ainda não estão sugerindo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.